E aí pessoal, agora o negócio ficou top demais, olha aí, olha isso pessoal, olha isso Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal Lago de Piedras, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Rocha e já vai esmagando o dedo no like aí, já deixa aquele like, aquele joinha, se inscreva porque agora só tem coisa boa gente Olha essas tilápias como está linda pessoal, abri as compostas aqui, me deu os dois tanquinhos, olha isso Olha aí, olha, que coisa linda gente, nem eu sabia que elas estavam desse tamanho, porque o outro tanque, elas ficam escondidas né Só vejo quando coloca a câmera lá dentro, mas agora sim, deu para ver as tilápias com esse vidro aqui Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, continue se inscrevendo no canal, compartilhe o nosso conteúdo, dê aquela força para nós aí, beleza? Gente, o negócio ficou chique demais, do jeito que eu queria pessoal Olha esses lambaris, olha o tamanho desses lambaris, dá um frito hein, os pintados vão gostar demais disso aí Tirar o aruco quando crescer não vai ficar um Tem uns pangas aí também que vai fazer a festa, eu acredito né Mas é isso aí gente, tá aí, paguinho, finalizado Tchau, tchau 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 Tchau